Hello, hello, se ainda não me conheces, eu sou a Lili da Lua de Lili e o livro que venho falar hoje são Os Melhores Anos, da Kylie Reid. Uma estreia que deixou muita gente a falar sobre este livro e também uma das estreias é a nova editora Aurora, uma editora portuguesa que pretende dar assim mais ênfase a escritoras mulheres contemporâneas. Já há muito tempo que não lia um livro que me tenha deixado com um sentimento tão agrido, doce, sem que eu consiga sequer identificar exatamente porquê. Os Melhores Anos, ou Such a Fan Age, no original, foi lançado em 2019, foi nomeado para o Booker Prize, foi o vencedor da melhor estreia literária no ano passado, o Goodreads. Eu tinha começado a ler inglês, mas depois andava a ler uma série de outras coisas e acabei por abandonar. E agora que saiu a tradução, quis muito, muito ler. Este livro fala de Emira, uma jovem de 25 anos negra, nos Estados Unidos, que, à par do seu trabalho normal, ela faz um babysitting a uma bebê de uma família de pessoas com algum dinheiro, brancas, e a vida dela dá assim um super choque quando ela um dia está com o bebê num supermercado e o segurança do supermercado acusa de rapto da criança. Ela liga ao patrão, o patrão esclarece a situação, mas aquilo acaba por ser muito traumático e desencadeia uma série de acontecimentos. A mãe da criança é uma espécie de influencer super bem-sucedida e depois de acontecer esta situação no supermercado, fica-se a sentir-se super, super culpada, quer minimizar o que é que aconteceu a todos os níveis, tenta aproximar-se imenso da Emira, sendo que a Emira acaba sempre por ficar com o pé atrás, nunca lhe dá assim grande espaço de manobra. Só que, entretanto, a Emira conhece um rapaz, apaixona-se, começam a namorar e, quando surge uma oportunidade, a Emira apresenta a patroa ao namorado. Só que eles já se conheciam e é aqui que o livro dá um plot twist gigante. O que é que gostei no livro? Gostei da escrita da autora, prende-nos desde a primeira página. Não acredito que seja assim uma escrita com muitos erros e que precise de ser muito aperfeiçoada, também não é um Dom Quixote, mas podia ter sido um bocadinho mais diversiva, creio eu. As personagens acabam por ser muito bem construídas e conseguimos acabar por sentir um bocadinho do que elas sentem, portanto, nisso gostei muito. A crítica social foi, provavelmente, aquilo que eu mais gostei neste livro. Tudo bem que agora está muito na moda pegar nestes temas da homofobia, do racismo, do feminismo, etc. Mas aqui eu acho que ela brilhou nisso. Ela teve um ponto de vista em analisar o racismo e em criticar o racismo que eu nunca tinha encontrado em nenhum livro. E acho que foi mesmo isso que lhe valeu o sucesso que o livro teve. O leitor acaba por se ver confrontado, ou pelo menos eu senti-me confrontada por várias questões ao longo do livro. De, ok, mas isto é racismo. Ok, mas isto não é autorracismo. Ok, isso significa que eu sou racista. Acaba por permitir ao leitor refletir sobre o tema, pondo as suas próprias opiniões em questão e é muito interessante. Foi o que eu gostei muito no livro. O fim do livro tem ali um plot twist que eu não estava nada a contar. Quase que se transformou ali em dois ou três capítulos num thriller psicológico. Não estava mesmo nada à espera. E também acabou por ser isso, aquilo que eu menos gostei no livro. Talvez porque eu ali, a meio do livro, estivesse a torcer por uma personagem específica em detrimento da outra. E depois deu ali uma volta gigantesca em que, pronto, não posso fazer spoilers, evidentemente, mas não acabou mesmo nada como eu estava à espera. Depois, outra coisa que eu não gostei foi quase a cientificação da protagonista. Portanto, há quase uma demonização de todas as personagens. São todos os maus da fita, menos a protagonista. Não quero dizer vitimismo da personagem, porque não é isso. Sei lá, acho que ela não se faz de vítima em nenhum ponto. Mas acho que é too much quando todas as personagens são as maus da fita, menos a protagonista. Acho que é too much. Tipo, não gostei disso. Acabei também por ficar deslozida, porque estava à espera, se calhar, de um final um bocadinho mais feliz. Era isso que eu estava à procura. Um final em que a protagonista tivesse ali algum momento que acabassem bem. Não foi isso que aconteceu. Não direi que foi péssimo, mas lá está. As expectativas são perigosas. E depois, quando não batem certo com a realidade, acaba por ser uma desilusão para nós. Se tiverem a oportunidade, leiam. Vale muito a pena. É um tema muito atual. Faz-nos refletir muito a escrita também acessível. Leiam. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like ali embaixo. Beijinhos e até para a semana.